Quarta-feira chegou com uma nova atualização e um evento exclusivo web também que a gente poderá ganhar até 20 gemas. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e bora conferir então tudo que chegou nessa atualização aqui, que é uma atualização até ok e referente a novidades, né? Então teremos aí o início do banner que começa a partir das 10 horas, tá? Onde o Sukiô, a partir da próxima quarta-feira, ele poderá sair em qualquer sumus aí, qualquer banner que você utilizar também. E o Asmita não, por enquanto o Asmita vai ficar exclusivo de banner. Como já disse aí nos vídeos anteriores, é interessante talvez pra você pegar um fragmento, pra recrutar esses personagens aí, mas pra upskill, né, e gastar aquelas geminhas é meio tenso, o gatinho da fortuna já já tá aí daqui 12 semanas e o Camus Apuri também já vai chegar aí nas próximas semanas, né? Que eu acho mais interessante do que eles em questão de investimento. Pulando para o próximo banner, temos aí o novo Despertar da Armadura do Gestalt, que são digitais, que eu estou muito hypado. Eu atualizei aqui até 200 poeira, não apareceu pra mim, mas lá no grupo do Zap do canal, que fica o link na descrição, quem quiser participar e também quiser entrar na Legião do Servidor 1, fica a vontade de me chamar lá quem quiser participar também da Legião, tá? Mas lá já compartilharam jogadores que já pegaram o Gestalt, tá? Algumas peças dele, então já tá disponível para pegar. Porque tem vezes que chega, né, a armadura e não aparece na loja, mas na minha conta só joguei por hora fora, mas já teve jogadores aí que pegou algumas peças, tá certo? Continuando aqui, teremos aí o combate JJ Templo do Poseidon. Então eu vou deixar o vídeo dele nos cargos, pra quem quiser dar uma conferida e nunca viu esse PVM ali, tá? Então muito bom pra quem tem aí os bilhetinhos guardados, quem não tem vai ganhar os bilhetinhos do mês e vai poder participar também. Registro do Santuário também já está disponível em um novo evento web, onde a gente poderá ganhar várias premiações, parcial ou integral, porque nem todos os jogadores poderão participar dele, eu vou explicar nesse vídeo também, tá? Então vamos lá. Fechou aqui, no mercado não apareceu banner, mas temos aí a loja misteriosa da Pandora para compartilhar, ganhar 30 diamantes e os peitinhos em verificar se tem alguma oferta interessante aqui. E para a coxa, eu verifiquei aqui, não tem nenhum aqui baratinho, né, jump skill desta rotação, né, infelizmente. Vamos ver se vai aparecer um novo cosmo aqui pra mim, não apareceu um novo cosmo, então vida segue, promoção em 60%, não apareceu apenas 20%. Também teremos aqui 400 diamantes, né, pelo login aqui também, tá certo? Aqui é a premiação que eu peguei do novo evento, 200 refinamento, ó, refinamento, isso mesmo, 200 pedras de refino. Então é uma quantidade muito boa, principalmente aí pra quem não vai poder participar do evento integral, tá ok? Eu não sei, mas esse ali é parte do evento do primeiro dia de participação que vai ter de login diário. Eu não reparei aqui se na história vai, vem um cavaleiro novo depois do Thanatos, né, que tem tempo que não aparece aqui. Apareceu o faraó, tá galera? Eu não sei se o faraó apareceu agora ou se ele já havia aparecido, mas é que não foi anunciado, eu nem reparei que tinha o faraó também. Então fica ligado que temos aí o faraó disponível. Então aqui o gestalt já poderá ser farmado. Caso hoje a tarde eu vou fazer aquela pesquisa pra verificar se eu encontro algum gestalt CR nos duelos galácticos, né, depois das 4 horas e tal. Se eu encontrar, amanhã eu faço um vídeo comentando sobre o gestalt, tá? Ver como que tá o desempenho dele, o dano dele, né, fazer aquela análise dos top rank utilizando ele, que no meu caso não vai acontecer tão cedo, né? Mas enfim, se eu encontrar o fato, se eu não encontrar, a gente coloca outro vídeo aí pra vocês também. Vamos agora no Festa do Castelo. Ah, lembrando, hein, campeonato de cavaleiros. Nossa, eu esqueci de fazer campeonato de cavaleiros essa semana todinha, né? Não esqueça que hoje é o último dia, hoje é o último dia. Segunda-feira eu lembrei vocês, mas eu mesmo não fiz nenhuma, nem ontem e nem segunda. Nossa, perdi premiação, hein? Então, resetou aqui a aprovação da caçada, login do Desktop Kift, eu vou deixar esse evento pra falar no finalzinho, porque ele é mais moroso. Os outros eventos é bem rápido. Temos o login diário aí do gestalt, que vai durar 5 dias, né, de hoje é domingo, pra pegar 5 baúzinhos. Deixa eu ver se é até domingo. Vamos ver aqui, dia 1º vai dar... Não, vai dar quarta-feira. É 7 baús, né? Então vai dar pra abrir 2 vezes de 3 aqui, né? Então abre aí, sexta-feira e segunda-feira, você vai ganhar mais um baú comum e 2 oricalcos divinos, tá? E temos aqui a abertura dos 2 de baús diariamente aqui também, 3 baús, tá? Essa aí é a restituição do evento, essas duas aqui, boas-vindas e espada-feroz. Recarregue pra obter o up-skill ou do sukiyo ou do asmita. E aqui na troca limitada não veio nada diferente, além da poeira divina, né, pra gente trocar aí diariamente. Invocação temática a partir das 10 da manhã e eco da guerra, eventos extras. E acabou, missões extras, né? Sobrou aqui o registro do santuário, que tá aqui. Lembrando que amanhã vai ter a missão invocação do zodíaco, onde nós teremos que usar uma geminha dessa daqui. E referente a eventos no game, seriam esses, mas ainda temos mais o gift code lá pra vocês. Então deixa eu mostrar aqui como que funciona esse evento. Ó, então eu não vou clicar aqui porque vai abrir uma outra tela, vai sair a musiquinha. Então já abri aqui no meu aplicativo da GT, que você também poderá abrir no aplicativo da GT, tá? Já tá aqui, ó, de cara aqui pra gente entrar, tá certo? O que que vai acontecer? É, a GT Arcade tá promovendo o download da versão PC do Sangseya Awakening. E uma coisa intrigante, que esse emulador aqui, que eu estou utilizando, é a versão PC do... É o emulador. Eu não... Eu baixei e ele tá com o mesmo ícone. Só que eu não instalei ainda porque, né, vai demorar um tempo pra eu instalar, baixar o jogo e por aí vai. Então, eu não consegui participar do evento em si, mas eu consegui participar do evento da forma que quem não tem PC poderá participar. Então, tem a parte das recompensas dos jogadores, independente se é celular ou PC, e vai ter a premiação do PC, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Você tem que ter o aplicativo da GT pra poder participar também desse daqui, se eu não me engano, porque eu estou aqui no aplicativo da GT. Você baixa aí na sua Play Store, é só digitar GT Arcade que vai aparecer aí o aplicativo pra vocês, igual eu tô mostrando aqui. Então, você entrou, vai ter o evento de check-in diário. Esse daqui, ó, tá vendo que eu peguei? Entrou dia 1. É com aquele baúzinho que eu peguei os 200 refino. Amanhã eu vou ter uma caixa de tranca e depois vou ter uma... 200 flores. É uma quantidade de flores, até legal. E é só pra você logar. Essas premiações aqui vai estar disponível pra quem não tem PC. Então, aqui vai estar disponível para todo mundo, tá certo? Então, fica ligado, é um evento aí que tá dando umas recompensas sem fazer nada, praticamente, e tá dando essas recompensas da hora. Porém, quem baixar aí a versão desktop, eu vou ver se eu baixo hoje e aí eu comento algum vídeo futuro, no vídeo dos spoilers, por exemplo, na sexta-feira, né? Quando eu fazer aqui pra vocês. Digitando aqui na regra, tem do dia 24 de outubro a 8 de novembro. Então, tá pegando aqui 24, que é... foi ontem, né? Vamos lá, 25. Até dia 7 temos duas semanas, né? Então, vai ser equivalente a 14, 13 dias aqui para completar o evento. E a gente precisa logar nele 7 dias. Então, você pode, pra participar desse evento, todinho, tem até a próxima terça-feira pra você logar, tá? Começou a logar terça-feira, você loga até a outra terça-feira, você vai pegar todas essas premiações. Destaque para 20 gemas. Eu vou resgatar aqui, ó. Tá vendo, ó. Faço download da GT Arcade, eu não consigo resgatar. E essa mesma informação aparece no meu emulador GT. Né? Então, eu não sei se vai ter uma coisa diferente aí, tá certo? Mas aí teremos aí 10 gemas, 10 fragmentos de SS. Não, vai vir provavelmente S. Dois fragmentos de livro azul, pelo que eu entendi aqui, não é dois livros. É aquela parada de criar o cosmo perfeito. E mais 10 gemas. Então, o destaque aqui é do primeiro e último dia, a gente vai ganhar 10 gemas avançadas, totalizando 20 gemas, tá? Pra quem poder, é... quem participar. Então, temos outras coisas aqui também que você pode indicar amigos, beleza? Ó, faça o download, não. Beleza. Convidar amigos, você convidando amigos, vai ter o seu código. Eu vou deixar esse código copiado aí também no comentário fixado, pra quem puder aí dar aquela moralzinha. E aí, o aplicativo fecha assim, do nada, na nossa cara. Mas isso aqui é como se fosse um celular pra quem não tem PC, tá? Isso aqui é um emulador de celular também. Então, voltando aqui, vamos lá, baixando tudo de novo. E aí, eu vou deixar o código. Você convida aí amigos, tá? Vai ter outra parte aqui de... Nossa, mas tá difícil, hein? Vou aqui no site mesmo da GT, ó. Que fica melhor. Não vai ficar fechando aí toda hora aqui também. Então, se você convidar amigos, você vai ganhar aqui um pacote de diamante, né? Se eu não me engano, esse pacote de diamante é aquele que você ganha de 5 a 5 diamantes, né? Que vem aí normalmente nos aniversários. 3 pedras de fortalecimento e o melhor, que é as 5 pedras aqui raras, né? Daquele pavilhão. Então, esse daqui já é da hora. Você precisa convidar aqui, seu nome... 5 pessoas, né? 1, 3 e 5 pessoas. Então, compartilha aí nos seus grupos do Zap, né? No... Sei lá onde vocês poderão compartilhar aí. Nas suas contas camarada, pra quem puder participar de contas camarada. O problema é que se você logar na conta camarada, poderá perder o login dos 30 dias. Mas se você tiver com 4 contas camarada ou mais, poderá logar com algumas aí. E tentar participar desse evento, caso você não consiga também. Aqui, pra editar o código, você tem que estar aqui, ó, no... Pra quem for baixar, né? E dar essa premiação aqui. E essa premiação do convite. É só... Se eu não me engano, é só pra quem baixar no desktop, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é só pra quem baixar no desktop. E aí, você vai lá convidar amigos. Então, é uma coisa que somente pra quem tem PC. Mas eu não tenho certeza, né? Onde que vai digitar esse código. Mas eu acredito que vai ser na versão PC, beleza? Aí, você tem suas contas camarada. Conseguiu alguém que vai baixar esse file. Digita esse código depois que você baixar a versão PC. Então, no geral, é um evento ok. Ainda mais que eles estão dando algumas recompensas aqui de login, né? De hoje até sexta-feira vai ter aí umas recompensas de login. Tá certo? E tem esse incentivo aí pra galera começar a baixar. E aí, eu vou trazer na sexta-feira. Ou... Deixar alguma informação antes na aba comunidade. Ou no comentário fixado aqui também. Se eu conseguir fazer hoje, eu deixo aí essa informação pra vocês. Porque hoje de manhã também, a gente vai fazer a live, né? Do nosso Rasga de Ditoro. Ele foi lançado lá no servidor chinês. Já dei uma olhada lá. E aí, eu vou fazer essa live de nove, dez da manhã. Então, aguardo vocês. Lá no meu canal de lives. Link na descrição. Inclusive, ontem teve a live do Acheronte. Quem quiser ver, eu joguei mais ou menos umas uma hora com ele em live. Pra quem quiser dar uma conferida de gameplay pra ele. Também joguei com ele segunda-feira, terça-feira. Fez esse veredito do que que eu passei rápido. E do que ele me surpreendeu. Não foi de todo mal aí o Acheronte, tá? É o vídeo anterior também. Quem quiser ver, eu vou deixar nos caras. E o vídeo também do Templo do Poseidon. Que é o PVM League que teremos aí nesse fim de semana, tá ok? Então é isso, cabelos do Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Na atualização, não veio grandes recompensas. Mas eu gostei da introdução aqui do nosso Gestalt de Sagitário. Como vocês já sabem, né? Já tem muito tempo que eu estou muito hypado em jogar com o Gestalt Despertado. E agora é só esperar aquela paciência de aparecer aí todas as peças dele pra mim, né? Porque vai ser difícil. Teremos que esperar aí o Segredo de Pami. E normalmente espera-se dois Segredos de Pami pra ele ser acrescentado também. Então é uma longa jornada até eu conseguir aí o meu Gestalt também. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, deixe aí nos comentários. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho